Fala galerinha, a Alexa simplesmente mandou aqui um SSD de alta performance para eu testar, o modelo é esse daqui ó, o NM790. E o que me impressionou nele não é nem a leitura ultra rápida de 7400 MB por segundo, mas o fato dele também ter aqui um dissipador de calor e um preço bem mais competitivo, se você for comparar com a concorrência. A parada é que os caras, eles não brincaram não, eles não só mandaram esse modelo aqui, como falaram aí, o que você acha de você testar com o modelo da Samsung? E bota o benchmark para jogo para a galera avaliar aí. Falei, pô, o pessoal é brabo mesmo, hein? Mas peraí, vamos começar do começo. A primeira coisa que alguém pensa quando vai fazer um upgrade no computador é uma lógica bem fácil de você entender. Vamos trocar o SSD. Porque, convenhamos, é o mais fácil, você tem um acesso bem tranquilo, a placa-mãe às vezes já tem até duas entradas ali de NVMe, né? Que é esse tipo de modelo aqui com a entrada que vai direto na sua placa-mãe, justamente para você ter mais velocidade. E para a maioria esmagadora das pessoas que está fazendo um pequeno upgrade, já é uma coisa, já é o suficiente para falar a verdade. E também bem mais barato se você tiver que pensar em trocar a placa-mãe, processador, enfim. E a conveniência do trabalho de você simplesmente conectar na sua placa-mãe, formatar e usar, é muito boa, né? E no caso desse modelo aqui, o 790, ele vai contar com o PCI 4. Ou seja, a quarta geração que vai conseguir justamente entregar para a gente essa velocidade ultra rápida, né? De mais de 7 mil megas por segundo. E aí você instala o seu sistema operacional nela, né? O seu Windows, você instala algum jogo, você instala programas, você está procurando uma velocidade mais rápida na hora de abrir ali e executar os seus arquivos. Ou também para você poder fazer uma cópia, né? Uma alta transferência de arquivos. Se você, por exemplo, trabalhar com fotografia, né? Você tira ali aquelas duas mil fotos no ensaio. E você vai precisar importar essas fotos para o seu computador, né? Fotos que tem aí 48 megapixels cada uma. Você já ia demorar num PCI de terceira geração. Quem dirá nos HDs mais antigos, né? Que era o disco que era muito mais lento. E além desses 7.400 mega de leitura, você também vai poder contar com 6.500 de escrita, né? Você vai ter uma velocidade ali praticamente sem nenhuma grande diferença entre os dois. E se você for comparar com o PCI 3, você fica limitado ali a uma leitura de mais ou menos um pouco mais ali de 3.000 megas por segundo. Menos da metade. Para você que não entende disso muito bem, eu vou explicar de um jeito super fácil aqui, bem rapidinho para você sacar, porque é importante. E você vai entender já já o porquê. PCI Express é o nome da entrada que você tem ali no seu computador. Imagina um USB. USB todo mundo conhece, né? Aquele grandão, o da segunda geração, você sempre tem ele aí na cabeça, né? E se você for comparar com um USB de terceira geração, você tem ali a entrada que geralmente é azul. As empresas fazem isso para você poder identificar mais facilmente. Então, se o seu computador, a entrada que ele tem ali for um USB 2 e você tiver um pendrive USB 3, por mais que o seu pendrive USB 3 seja compatível, você vai colocar ele ali, ele vai funcionar normalmente, a taxa de transferência vai ser limitada pelo seu computador. É justamente essa a importância que você tem que dar na hora de você escolher ali o seu SSD. Porque você pode ter uma placa que ele tenha PCI de terceira geração. E por mais que você compre um SSD que tenha PCI Express de quarta geração, ele vai estar limitado à velocidade da geração anterior. É aí que tá o pulo do gato. E a Lexar também vai contar com modelos PCI de terceira geração. E é batata, irmão. Quando você compara todos os equivalentes que a Lexar tem, eu fiz essa pesquisa aqui, passei um bom tempo fazendo isso, você faz uma análise e por mais que seja um modelo de terceiro ou de quarta geração, ela sempre bate de frente bonito na Samsung, porque a estratégia deles funciona muito bem nesse sentido. Eles entregam mais, sempre custando menos. Aí é fácil, né? Pra exemplificar isso aqui pra vocês, eu vou deixar aí na tela, eu fiz uma pesquisa, eu vou olhar a minha cola aqui. Eu fui lá no site da Cabo e eu peguei o modelo 620, que tem a mesma velocidade de leitura do Samsung 970 EVO. E a diferença de preço de um pro outro, com a mesma capacidade de armazenamento, é de R$340. As especificações, gente, são literalmente as mesmas, só que você tá pagando R$340 a menos. E a pergunta que vem na nossa cabeça é, em termos de performance, é a mesma coisa ou não é? Já que a marca me desafiou a fazer o benchmark, eu fiz e se liga no resultado. O resultado foi que no modelo 790, eu tive um ganho de performance de 3.30% em leitura e 31.88% em escrita em comparação com o modelo profissional da Samsung. Isso é claro, levando em conta que esses modelos com uma performance mais elevada aqui fora, eles vão sair por R$109 o da Alexa contra R$129 o da Samsung. E só pra deixar claro o nível de competição entre os dois modelos, eu vou colocar uma tabela aí pra vocês com todas as especificações e detalhes de ambos os modelos. Pra vocês terem certeza que a gente tá falando da mesmíssima coisa. A conclusão que eu consigo chegar aqui é que é mais fácil pra esses modelos mais elevados você importar. E se você preferir ali os modelos da geração anterior ou modelos mais acessíveis, vocês podem encontrar em sites como a Kabu ou também na AppXia eu encontrei modelos excelentes da Alexa, não só SSDs inclusive, mas também discos SDs, memória RAM e por aí vai. De toda forma, eu acredito que a estratégia da marca, ela tá sendo muito competente, né? Entregar um custo-benefício que é muito fácil chegar aqui, fazer os testes e entregar pra vocês o resultado. É nítido, sacou? Não tem como você ter qualquer tipo de má-fé ali com a empresa, porque o resultado é o resultado. É impossível alguém mentir pra você nesse sentido. O nível de qualidade de construção entre as duas marcas, ele não é só o mesmo nesse nível. Você também vai poder contar com uma opção com dissipador de calor, que é igual essa que eu tenho aqui. Já que quando o NVMe tá trabalhando, ele pode ter uma tendência a esquentar de acordo com o seu uso. Isso é super normal, tá? Até celular esquenta quando você tá usando demais. Aí com esse dissipador de calor, você pode ter uma tendência ali a aumentar a vida útil do seu aparelho, mesmo com a garantia de 5 anos que a marca oferece. Mas o dissipador de calor, ele fica sempre como sendo ali um opcional pra você. Se você tiver um preço bacana, vale a pena comprar. Se você preferir comprar ele aí na versão estandar sem dissipador, tá tudo certo também. Principalmente se o seu uso não vai ser tão, tão elevado assim. Tudo bem, tem alta performance. Mas ainda assim, tem uma galera que não vai estar esquentando esse disco o tempo todo. Então vamos lá pra minha conclusão aqui, com os pontos resumidos do que você tem que fazer, qual é o passo a passo na hora que você pensar em trocar o SSD. E a primeira coisa aqui, de base, é você ver no manual da sua placa-mãe se a entrada que você tem é a PCI de terceira ou de quarta geração. E você só vai comprar de quarta geração se a sua placa for compatível, ou se você já tiver a intenção de fazer um upgrade nesse sentido. Ah, eu vou comprar agora o SSD porque é um pouco mais em conta, e já vou pegar ali de quarta geração porque a minha intenção daqui a tanto tempo é pegar uma placa-mãe compatível. Aí beleza. No caso contrário, o modelo com PCI de terceira geração já é o perfeito pra você. Outro ponto importante aqui, que é sempre bom deixar claro pra vocês nos vídeos, é que a marca, além de mandar pra mim um modelo pra eu fazer teste, me deixou livre. E eles exigiram mesmo, eles botaram como uma condição que eu fizesse o benchmark com o modelo da Samsung. Eles não só falaram isso, como eles literalmente mandaram o modelo da Samsung pra mim, pra eu poder fazer esse teste. Isso, cara, pra mim, prova o quanto que a marca está disposta a ser transparente com vocês. Eles não me obrigaram a falar bem em momento nenhum aqui deles. Eles só me mandaram e falaram, ó, tu vai fazer o vídeo? Testa com esse daqui e fala o que você acha. Pesquisa o preço aí depois, então, brabão. Fui lá, fiz e é isso aí, deu certo. Então não tem como eu falar pra vocês que não é a minha recomendação pessoal aqui. Inclusive, eu tenho aqui mais de um computador e quando eu, na minha vida pessoal, quando eu for comprar um SSD, com certeza vai ser deles, porque o custo-benefício é muito melhor. Eu vou deixar aqui na descrição, inclusive, links pra Kabum e pra Pichal, pros SSDs aí da Alexa, que você pode comparar as especificações com qualquer outro Samsung. Vai ser, como eu falei, certo que você vai cair no mesmo produto, as mesmas especificações, só que você vai acabar pagando mais barato. Então só tem realmente positivo, né? E se vocês preferirem importar, eu vou recomendar aqui a Resi Delaware, que vocês já conhecem há muito tempo no canal, vou deixar o link da Amazon Americana se você está procurando ganho de performance. Muitas vezes vai sair no mesmo preço que você pagaria no Brasil, tá? Às vezes até mais barato. Incluindo os impostos, isso é bem importante falar também. Além disso, eu também vou deixar aí o link do vídeo onde eu ensino você a importar pra você ficar tranquilo na hora de comprar com a marca. Então, assim, se você tiver algum comentário pra acrescentar nesse vídeo, por favor, fica à vontade, ó. O campo dos comentários tá aí pra isso mesmo. Eu não costumo fazer vídeo aqui, principalmente de peça de computador, né? Mas eu tive que, cara, me forçar a fazer, porque realmente era muito interessante. Inclusive, eu comprei um computador só pra isso, tá? Aquele computador que vocês estão vendo aqui, ó. Difícil apontar que tá ao contrário. Mas aquele computador ali, ele é 100% novo. Inclusive, vai ter um vídeo desse setup aqui. Comprei justamente pra ter acesso ao PCI 4, eu consegui fazer esses testes com tranquilidade pra vocês, tá? Pode deixar o like também, se inscreve aqui no canal. Se você caiu aqui de paraquedas, esteja bem-vindo, meu parceiro. No mais, eu vou deixar aqui o agradecimento, Alex, por ter confiado aqui no canal pra poder trazer esse vídeo pra vocês. Espero ter também trazido esse conteúdo com o máximo de transparência possível. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar no comentário que tá tudo certo. No mais, como sempre, eu vou deixando aqui um beijo no seu coração. Valeu, até o próximo vídeo e tchau! Vocês acham que é brincadeira, às vezes, aqui as coisas, né? Eu realmente montei um computador. Eu tô aqui há uma semana e meia fazendo teste atrás de teste pra poder conferir que o negócio é realmente... Tem realmente, na verdade, um custo-benefício sensacional. E não tem como. É literalmente impossível tu falar mal e encontrar algum defeito nisso daqui. O que eu vejo muita galera reclamando, e com razão também, é que existe uma tendência do pessoal falar Ah, compra PCI de quarta geração porque vai ser sensacional. Mas, às vezes, a pessoa nem tem esse uso todo. Então, é importante falar pra vocês que a marca mandou a quarta geração pra eu testar, eu tô testando a mais alta gama que eles têm. E se o teste aqui funcionou perfeitamente como deveria, não tem porquê os mesmos PCI de terceira geração não serem, não terem as... Tô até meio enrolado aqui. Mas não tem como os modelos mais básicos perderem nisso. Então, isso já traz uma confiança muito grande. Quando a marca chega pra tu e fala, ó, faz o teste, eu vou te mandar aqui, ó, do meu concorrente, essa bosta aqui do meu concorrente. Tô exagerando aqui, tá? Mas quando eles mandam os dois modelos e falam, testa aí, parceiro. Vê o que você vai dar. Vai, ó, fala o resultado aí, ó. Aí tu fica, porra, caraca. Não tem como, né? Aí é isso. Então, realmente, o custo-benefício sensacional. Eu, a partir de hoje, só uso a marca até eu encontrar, quem sabe, num outro dia uma melhor. Mas, assim, eu acho que não tem. Eu acho que não tem. De acordo com as especiais que eu fiz aqui, nem Corsair, nem... Como é que chama? Tem a outra aqui que veio? Porque eu comprei esse contador, não tô mentindo não, tá? Eu comprei ele tem uma semana só pra fazer isso. E ele veio com esse daqui da Western Digital, que geralmente chama de WD. Nesse caso, não é o lubrificante. Que delícia. Mas, enfim, vocês podem ver que apesar dele ter a PCI de quarta geração, a velocidade de leitura, 4.150, sacou? Então, assim, é isso. Não tem como não recomendar, porque realmente é excelente. Cumpre o que promete. E os caras tiveram a moral de mandar até o concorrente pra testar. Então, assim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que o conteúdo tenha sido bom pra vocês. É um conteúdo mais pra leigos mesmo, tá tudo certo. A galera, às vezes, precisa de uma informação um pouco mais básica, né? Então, a gente tá aqui pra isso também. Então, é isso. Valeu, um beijo, fui, até mais e tchau! Tchau, tchau!